Karen Baker trabalhava no Departamento de Relações com a imprensa do Pentágono no dia da tragédia do 11 de setembro de 2001 Apesar da função, a especialista em comunicação de crise nunca imaginou que teria que anunciar a morte de amigos Quando o voo 77 da American Airlines colidiu com a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos Baker pensou inicialmente que uma bomba havia explodido no prédio Foi uma explosão enorme seguida de um tremor, não entendi na hora Falaram que possivelmente sentimos a asa do avião se movendo, mas pra mim foi o suficiente para perceber que algo estava errado Quando todos começaram a sair, pensei, ok, essa é uma situação perigosa Ainda assim, naquele momento eu estava pensando que tinha sido uma bomba que alguém havia deixado no prédio Milhares de funcionários deixaram rapidamente o edifício em meio à escuridão e ao calor intenso gerado pela explosão Do lado de fora, no estacionamento, Baker e seus colegas se surpreenderam ao descobrir que a explosão tinha sido causada pelo impacto de um avião Sabia que eram terroristas, não era muito difícil pensar isso Mas a ideia de um avião usado como arma e como isso poderia acontecer nesta área era um pouco difícil de imaginar Não acho que minha mente foi capaz de processar isso na hora, mas pensei, este é um ótimo plano Colocaram todos na rua e pararam o trânsito Me preparei para as bombas caírem do céu A partir de então, Baker começou a criar uma lista de vítimas, a falar com familiares e dar entrevistas Dois amigos próximos dela morreram e outros sofreram queimaduras em 90% do corpo Estava treinada para anunciar a morte de soldados, mas eram civis e alguns dos oficiais nos pediram ajuda Você tenta olhar para isso profissionalmente, era o que eu tinha que fazer Mas então você começa a ver nomes dos seus amigos nas listas Pessoas que você nem imaginava que ficaram feridas e em seguida tínhamos que anunciar as mortes delas Baker, que agora trabalha em Nova York Se comunica em todo aniversário da tragédia do 11 de setembro com colegas daquela época Ela admite que os ataques marcaram a vida das pessoas para sempre E não se cansa de lembrar do heroísmo de quem morreu naquele dia